E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, é um vídeo um pouco diferente que eu acho que eu nunca trouxe aqui E galera, isso aqui é o que? É o desafio da lava, né? O lava challenge, mano O que é isso, Sr. Pedro? Bom, galera, basicamente isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês Vamos começar aqui no nível mais fácil, que é o nível easy, né? Que sou eu, hehehe, nível easy, né? É isso aqui, galera, a gente tem que treinar a sopa, né? Tipo, a nossa vida, viver a nossa vida de um jeito que, mano Eu apertei o botão errado aqui, mas bora Apertei o negócio do Windows, tá ligado? Mas, muito bom É basicamente isso aqui, galera, o lava challenge, tá ligado? É muito divertido jogar isso aqui, porém, ao mesmo tempo, me dá muita raiva Sei lá, tipo, mano, faz tempo que eu não recrafito uma sopa, hein? Caraca, beleza, calma E o que eu tô fazendo é errado, nadar na lava, ok Boa, a gente tá conseguindo até, pessoal, umas coisinhas aqui Então tá Lembrando que, mano, faz muito tempo que eu não jogo PVP com sopa, tá ligado? Eu não treino com sopa, então Meio que eu tô meio que aposentado, né? Mas, se eu passar pelo menos até ali, já fico mais feliz Ih, ok, calma, tô conseguindo Boa, Sr. Pedro, boa Vai que vai, moleque, vai que vai, vai que vai, vai que vai E... Boa, galera, conseguimos aqui pelo menos uma coisa Porém, né? Opa, tem recraft aqui? Deixa eu ver, realmecraft, recraft Boa Boa, galera Boa, boa, boa Tem recraft aqui, beleza É basicamente, galera Isso aqui, o lava challenge, beleza? Então, mano, já conto com o like de vocês Vamos tentar aqui Sei lá, tipo, só brincar mesmo Que dá uma divertida e tal Um vídeo mais diferente aí pra vocês Pra não ficar também só, tipo, sei lá Postando só Sky Wars também Que muitas pessoas reclamam e tal Mas, vamos aqui, vamos então tentar passar aqui, ok? Eu vou tentar, sei lá, todos os levels e tal Mesmo se você não consegue passar o easy, galera O médio, o hard, nenhuma dificuldade Isso aqui, mano, querendo ou não Te dá uma treinadinha do caramba Não tô brincando, velho Quando eu jogava muito Hardcore Games É... Eu ficava muito nisso aqui Droga, morri Eu ficava muito nisso aqui, galera E, tipo, mesmo perdendo Não conseguindo passar a lava challenge Tipo, eu meio que... Me dava bem, tá ligado? Tipo, no HG Eu era bem por causa que eu tinha controle da sopa Porque você pega um controle Você vai ficar treinando, treinando, treinando Você pega um controle, mano Do caramba, beleza? Beleza? Então tá, vamos aqui Vamos lembrando que eu tô no servidor do Realme PVP Tá, o servidor do Virão Do Pollux Do Flaplace E tudo mais, ok? Galera, lembrando que também hoje Às uma e meia Teve vídeo aí no canal, ok? É... Teve Sky Wars Umas partidas insanas Do caramba Então se você não assistiu o vídeo Passa aí no canal Que tá aí o vídeo, beleza? Também tá aí o link na descrição Mas assiste esse vídeo primeiro, hein, mano Então tá Ah, que droga, velho Mano, é muito difícil, galera É muito, muito difícil Então, velho Um desafio aí pra vocês, ó Se vocês conseguirem passar É... Sei lá, qualquer level Manda uma print aí no Twitter Porque o meu Twitter agora é Arroba Sr. Pedro, né? Só Sr. Pedro Me manda aí no Twitter O link tá na descrição Uma print sua é... Lá na final desse negócio aqui, beleza? É muito, muito complicado, mano Mas eu vou rir de novo Meu Deus do céu Calma, vem aqui Warps Ó, lava challenge Beleza Ahn... Mano, é muito difícil mesmo Tá, vai Vamos que vamos, então Vim aqui e dar uma treinadinha Isso aqui é só um treino, galera Só um treinozinho, ok? Então eu vou ficar só Pronto de semana aqui E beleza Ô, 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 ô Nossa, olha o que que é isso aqui? Nossa, olha quanta gente aqui E aí, galera, beleza? É tudo inscrito, pessoal Porque... Ah, mano Travou, velho Tem bastante inscrito aqui no servidor Então, mano Tem muita gente que tá treinando aqui comigo E, tipo, direto eu tô aqui jogando Tipo, treinando, tá ligado? Porque é da hora, é da hora Eu gosto de ficar, tipo, moscando aqui e tal Pensando na vida E brincando com isso aqui, né? É bem da hora mesmo Mas vamos aqui, vamos, galera Vamos dar umas treinadas nisso aqui Desafio da lava Ai, ai, ai Vai, Sr. Pedro Vai, Sr. Pedro Nossa, isso aqui é muito comprido, velho Isso aqui tem até recraft ali pra você pegar, mano Caraca Calma aí Vai, vamos tentar recraftar Ai, mano Eu tô uma merda Calma Eu tô uma merda em sopa Em relação à sopa Eu tô um lixo Meu Deus do céu Tá, pera Eu não vou tentar mais no merda Eu vou pro Easy De novo, porque o Easy aqui é o Easy, né? Droga que a gente conseguiu o Easy, né, mano? Tipo, chegar até ali pelo menos Só que agora a gente não tá conseguindo nada Tipo, praticamente nada A gente é uma merda Uma bosta E ok, vai Vamos tentar Vai, bora Galera Uma coisa que eu queria falar pra vocês é o que? Aí na descrição Tem as minhas redes sociais, ok? Tipo, o Twitter O Facebook Não é o Facebook que eu falo, galera É o meu Facebook mesmo Tipo, Pedro Montanari O meu nome É o meu Facebook Tipo, Facebook pessoal Aí também tem a fanpage do canal Pra, tipo, você não perder nenhum vídeo, né? Porque lá também eu posto os vídeos novos do canal Tem também o meu Instagram Que eu posto minhas fotinhas Pra quem nunca viu meu rosto, né? Acho que é meio raro Mas eu posto minhas fotinhas lá no Instagram Segue lá que eu tô chegando a 10 mil seguidores E também, galera Tem a fanpage, né? A fanpage, já falei Ah, já falei E tem o Snapchat também, galera Que é P Montanari, né? O Naio com dois A O P é mudo O P é um mudinho E assim, ó P é mudo E segue lá no Snapchat No Instagram Me adiciona no Facebook pessoal Que tá na descrição também Meu Twitter E a minha fanpage, né? Curte lá É bem da hora, galera Essas sociais que eu fico bastante mais lá Do que, tipo, no YouTube mesmo Porque no YouTube Você não tem, tipo É... Muito contato com os inscritos, né? Por causa que É uma parada, tipo Postar o vídeo E, tipo, os comentários bugados Tá ligado? Tipo, a maioria dos comentários buga Então Meio que, sei lá Não dá muito pra trocar ideia Com os inscritos pelos comentários Mais pelo Twitter Pelo Facebook Pelo Snapchat Pelo Instagram Pela fanpage Então Sempre fica atento, velho Em qualquer YouTuber, sim Que você assiste e tal Porque é bem importante mesmo, né? Tipo, que você siga eles Nas redes sociais Porque Lá tem uma interação Do caramba, ok? Então Vamos aqui, vamos, galera Vamos aqui, vamos Tô já, tipo Ah Me entregando nisso aqui Porque tá complicado Mano, na moral Vou tentar fazer um recrash Pera aí Vem aqui, vai Vamos aqui, vamos, galera Vamos aqui, vamos Pera aí Eu não vou andar, tá ligado? Eu vou ficar parado Eu vou ficar parado Eu vou treinar parado Vai, vai Boa Vamos treinar parado, galera Vamos treinar parado Beleza Isso aqui, ó É bom porque Meio que você sabe A hora de tomar sopa, né? Então bora Bora O cara fica me batendo, mano Não pode bater não, filho da mãe Beleza Ah Vem Ok Ok Ah, e vocês estão perguntando Nossa, que textura você tá? É a default, galera Putz, grila, velho É a default Porém é a default Com fogo reduzido, ok? Se você quer essa textura Deixa o like nesse vídeo Pra mim ter uma noção, beleza? Só vê que esse vídeo tá indo muito bem Assim, feedback Eu vou deixar lá na descrição Pra vocês baixarem, ok? É uma default Que o fogo é Tipo Bem razoavelmente É diminuído, tá? Eu uso em todos os meus vídeos Essa textura Porque eu odeio o fogo no Minecraft Ele atrapalha muito A tela Né? O vídeo fica muito escroto E, ó Você tá fazendo seu refil Com duas sopas Ai Boa 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 Ai Beleza 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 Ai, ai, ai Já era Já era Já era Beleza Ai, ai Ô, Rick Que droga, velho Mas, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Hoje teve o vídeo mais longo, né Que foi um vídeo de Skywars No qual eu trouxe Quatro partidas Skywars pra vocês Como eu disse aí, né Que o link tá na descrição Se você quiser assistir Desculpa o vídeo curto Mas é porque Tipo, não tem muito o que eu ficar fazendo aqui Só treinar mesmo assim e tal Né? Eu gosto de treinar isso aqui Porque meio que eu sei os danos Que eu vou tomar e tal Tipo, na hora do PVP Isso aqui ajuda bastante Beleza Então, é nóis, galera Tamo junto Mano, deixa o like nesse vídeo Se você gostou Como eu disse Mais as redes sociais Na descrição, mano Twitter, Facebook, Instagram Snapchat A fanpage do canal Então, é nóis Ok, galera E, mano Manda o canal pra todo mundo Beleza Porque é muito importante Que você divulgue o canal Porque, mano Todo mundo tem que saber Que esse canal existe Pra gente chegar a 200 mil inscritos E é nóis Falou E fui Deixa o like, mano E aí